Descubra os segredos da Belladonna, uma viagem ao mundo místico desta planta enigmática. Assista agora e desvende os mistérios por trás da beleza tóxica. O fascinante e tóxico Belladonna, a história, os poderes e os perigos. No mundo repleto de maravilhas e mistérios das plantas, poucas têm uma aura tão misteriosa e sinistra quanto a Belladonna, também conhecida como Gabeladonna. Esta planta, de nome científico a tropa Belladonna, há séculos tem intrigado e, às vezes, aterrorizado a humanidade com sua beleza sedutora e seus poderes tóxicos. Este artigo mergulha no fascinante e perigoso mundo da Belladonna, explorando sua história, seus poderes e os perigos associados a ela. História e origem A Belladonna tem uma longa história que remonta aos tempos antigos. Originária da Europa e da Ásia, esta planta tem sido usada tanto como medicamento quanto como veneno ao longo dos séculos. O nome Belladonna deriva do italiano, significando Gbela Mulher, e remete ao uso histórico das suas folhas para dilatar as pupilas, criando um olhar sedutor que era considerado atraente pelas mulheres. No entanto, por trás dessa aparente beleza, escondem-se propriedades extremamente tóxicas, características e hábitos de crescimento. A Belladonna é uma planta perene que cresce em locais sombreados e úmidos, como bosques e margens de florestas. Suas folhas são de um verde profundo, alternadas ao longo do caule, e suas flores têm uma coloração que varia de rosa pálido a roxo escuro. No entanto, é sua fruta que é mais conhecida e temida. Pequenas bagas pretas brilhantes que parecem inofensivas, mas que contêm uma alta concentração de toxinas perigosas, como a atropina e a escopolamina. Poderes e usos A Belladonna possui uma longa história como planta medicinal, embora seu uso deva ser extremamente cauteloso devido à sua alta toxicidade. Na antiguidade, era empregada como analgésico, sedativo e dilatador de pupilas. No entanto, também era utilizada como veneno em assassinatos e rituais ocultos. Além disso, sua associação com o mundo da magia e do ocultismo a tornou um ingrediente comum em poções e bebidas alucinógenas. Perigos e Advertentias Apesar de seu potencial medicinal, a Belladonna é uma planta extremamente perigosa e pode ser fatal se ingerida em doses elevadas. Seus efeitos tóxicos incluem confusão, alucinações, taquicardia, paralisia e até mesmo a morte. Mesmo em doses pequenas, pode causar efeitos colaterais graves. Portanto, seu uso deve ser estritamente controlado e administrado apenas por profissionais de saúde qualificados. Uso moderno e Controvérsias Apesar dos perigos associados à Belladonna, ainda é usada em algumas formas de medicina alternativa e homeopatia, embora sua eficácia e segurança sejam altamente questionáveis. Além disso, compostos derivados da Belladonna ainda são utilizados em certos medicamentos modernos, como analgésicos e relaxantes musculares, mas sempre em doses cuidadosamente controladas e sob prescrição médica. A Belladonna é uma planta fascinante e misteriosa, cuja história está repleta de poderes medicinais, alucinógenos e tóxicos. Seu uso ao longo dos séculos reflete a dualidade entre sua beleza sedutora e sua perigosa toxicidade. Embora possa oferecer benefícios terapêuticos em doses controladas, seu potencial letal a torna uma planta que deve ser abordada com extrema cautela. O vídeo que explora o mundo da Belladonna certamente oferecerá uma jornada emocionante e educativa através deste enigma botânico. Se você ficou intrigado com os mistérios da Belladonna, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre plantas fascinantes e seu incrível mundo botânico.